aproveitar vou mostrar aqui ó as mudas de uva sem semente estão produzindo agora começa olha o cachinho de uva que vai e a flor ainda né mas vai virar o cacho de uva esse uva sem semente aqui eu tenho a ísis tenho a vitória isso aqui qualquer que é ísis tenho a vitória tenho a o nome da outra aqui é thompson essa é a vitória também sem semente tenho a venus sem semente bom tem um monte aqui ó vídeozinho rápido só para mostrar por enquanto estou trazendo aqui para minha para minha casa aqui tô no sobrado eu mudei aqui de onde estava aqui do lado tô trazendo tudo para minha casa tá aqui essa aqui é o térreo que é uma piscina mecânica eu vou levar lá para cima da minha laje e eu tenho três andares aqui e como eu não tenho tempo de ficar para lá para cá vai no terreno volta então eu trouxe para minha casa e que a loja que tava ali na avenida eu mudei para susano lá em susano e para quem quiser o endereço eu vou deixar na descrição do vídeo e lá é estrada fazenda viaduto o número três mil e vinte três mil e vinte tudo bom continuando aqui ó eu tava mostrando cachinho elas todas agora na época né todas começam eu tô sozinho aqui com a mão fica difícil ó vai vai dar uva para todo lado aqui ó só que tem um detalhe lá a uva é comprida tá com um metro e meio quase dois metros de altura então para enviar ó para enviar eu tenho que aqui podar ah que maravilha aqui acabei de ver aqui ó os cachinhos de uva aqui a nenêzinho nascendo aqui ó bom então essas aqui são uvas mudas de uvas sem semente agora época sai broto já sai folha já rapidinho lá então para a gente enviar pelo pelo pela transportadora eu corto mais ou menos aqui embaixo deixa deixa o broto novo bonito esse broto novo rapidinho e ele toma conta bom então tá aí uva vênus sem semente uva ísis sem semente uva vitória e a thompson todas sem semente fora essas eu tenho niágara branca niágara rosada tem uva itália tem uva bordô moscatel moscatel branca moscatel preta tem uva isabel tem uma grande variedade de uvas qualquer coisa é só entrar em contato comigo meu usap vai estar na descrição do vídeo agradeço a todos que me seguem até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí